Vários casais já participaram do Reality Power Couple, e alguns desses casais não estão mais juntos, e é isso que vocês conferem no vídeo de hoje. Mas antes do vídeo começar, já se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos, e também deixa o seu like. Agora sim, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma